O Parque de Exposições de Governador Valadares se transformou em uma verdadeira cidade de barracas. Cerca de 2 mil crianças e adolescentes se reuniram para o encontro de desbravadores que acontece a cada 4 anos. E este ano eles têm uma missão, para entrar no ranking do Brasil Record, a empresa que regisse os recordes brasileiros. Com idades entre 10 e 15 anos, cerca de 2 mil crianças e adolescentes participam do 8º Campuri, do Clube de Desbravadores do Leste Mineiro. O evento, que é organizado por uma igreja e acontece em média a cada 4 anos, tem como palco o Parque de Exposições de Governador Valadares. E neste ano, conta com a participação de cerca de 2 mil crianças. Essa reunião de mais de 60 clubes de desbravadores, que estão aqui justamente para celebrar, para motivar esses meninos a cumprirem a missão de levar por toda a terra o objetivo do clube. Que é salvar pessoas do pecado e guiar pessoas no serviço. Com uma estrutura gigantesca, o evento transformou o Parque de Exposições do município em uma cidade de barracas. Bom, nós temos uma estrutura aqui de mais de 100 chuveiros, que foi construído por nós, fora os chuveiros que já existiam aqui no clube. Nós temos também mais de 50 sanitários construídos para barcar, fora esses outros, somando aí 150 sanitários e 150 chuveiros. Nós temos as estruturas dos acampamentos também, e nós vamos utilizar aqui uma média de 250 mil litros de água por dia. E cada portal como este, representa um clube participante. Cada unidade é formada por um número de 8 a 12 desbravadores. Cada clube é formado por unidades, e essas unidades de 8 a 10 desbravadores, que terão de 10 a 15 anos de idade. Cada unidade tem o capitão, o conselheiro e o tesoureiro da unidade. Então, como vocês puderam ver nas imagens, eles só podem andar e sair quando estão ali juntos, com o seu bandeirinho, que representa os propósitos daquela unidade também. Então, essas unidades, que tem essas três pessoas, fazem parte do clube. Nós temos um clube com diversas unidades. Neste ano, as crianças e os adolescentes foram incentivados a arrecadarem brinquedos, fraldas geriátricas e kits de higiene, que serão doados a comunidades do município. A importância dos desbravadores fazerem as arrecadações é para desenvolver dentro de cada um a importância de participar com quem menos tem. E aí o clube também é pontuado. É um incentivo para o clube, mas mais importante que é um incentivo para cada desbravador na necessidade que todos nós temos de contribuir com aquele que menos tem. E uma das novidades do evento é este lenço. Ele é considerado o maior do clube de desbravadores na América do Sul e já faz parte do ranking Brasil Records. O lenço em forma triangular representa os aspectos promovidos pelo clube que entrou para o ranking. De fato, se tornou mesmo este ranking porque ele é o maior agora da América Latina. Do Equador até o Uruguai é o maior lenço que os clubes já tiveram. É o maior aqui. Os desbravadores gostam de fazer parte, pertencimento. E sendo o maior, traz para eles aí um pertencimento maior. Mariana tem 15 anos e é uma das desbravadoras. Para ela, é uma experiência nova. E ela está super animada. Eu acho que tanto para marcar a minha vida, porque isso aqui marca a vida de qualquer um, tanto para conhecer novas pessoas, porque aqui tem gente de todos os tipos de idade, então é sempre bom conhecer novas pessoas e também para que novas pessoas que entrarem no nosso clube tenham essa base. Vejam essa aventura que a gente passou e queiram passar também. Obrigada. Obrigada.